Fala rapaziada, beleza? Bem-vindo em mais um vídeo aqui é o Rafa, mano, conhecido como Rafael Gouveia, o Rafa Max, valeu? Hoje eu tô trazendo conteúdo top pra vocês aí, finalmente, mano, fazendo um corte, tá ensinando pra vocês aqui umas tags, tirando dúvida, um corte, mano, degradeço, assim, rápido e simples, o dia a dia, assim, muita coisa, valeu? Mano, e quem for novo já vai se inscrevendo, deixa o like, comenta aí embaixo aí, compartilha, mano, vai tá fortalecendo demais o canal, mano, isso vai incentivando a gente a crescer, mano, trazer mais conteúdo top pra gente investir, pra sempre trazer qualidade pra vocês, valeu, mano? Então, mano, deixa aquele like insano e se inscreve até embaixo aí no meu Instagram, aí embaixo na descrição aí, já vai lá, segue lá também, lá, chama a Nóel lá, que a gente vai tá respondendo geral, valeu? Então, mano, vamos embora pro vídeo, sem muita enrolação, quando ficar grande, que o bagulho é louco. E de primeira aqui a gente já vai arrumando o cabelo dele, valeu? É um cabelo enroladinho, tá? O nosso parceirinho aqui, que é barbeiro também, tá dando uma fortalecida aqui pra gente. Vou mandar um vídeo feito, um degrausido de boa, deixar o menino no estilo, Wmax já conhece. Primeiramente eu já vou vir aqui marcando aqui, galera, ó, marcando a zerinha aqui, ó, deixa bem marcadinho, valeu, ó, deixa bem marcadinho. Vou pegando aqui um pouco também. Aí, rapaziada, deixou bem marcadinho, se ligou? Ficou bem marcadinho, ó, deixa bem limpinho, tá? Eu vou deixar só essa parte aqui no ponto de navalhado, é, só que a gente não vai navalhar, mas é só pra deixar uma base, beleza? Marcou a zero aqui, vem aqui, eu vou pegar o pente aqui, ó. Pera, eu vou pegar o pente aqui, ó, um e meio, valeu? Alavanca pra cima, ela é regulada, e, ó, e sempre trazendo aqui, ó, movimento C, ou então movimento C motion, né, como a galera chama. Sempre trazendo o cabelo pra baixo, penteando e limpando, tá? Ó, pode usar pente, escovinha, o que vocês estiverem aí, vocês vão fazendo aí o que vocês têm aí, valeu? Ó, vem trazendo esse moço, ó, você já vai criando, já, outra marca, ó. Se liga, deixa bem limpinho também. Ligou? Aí, ó, já fizemos o que? Já três, duas marquinhas, certo? Então aqui, ó, claro, médio e escuro. Então ele vai ficar basicamente três tons, isso aqui é o famoso degradê três tons, é que eu sou especializado, valeu, galera? Pega aqui, ó, pente e meio, tal, pente e meio especial, regulada, ó, que é pra baixo, e aqui regulada. Na marquinha aqui, galera, ó, você já vem já tirando essa marquinha, ó. Ó, movimentozinho C, tá? Pra ver, ó, já vai... Já vai saindo, ó. Já vem limpando. Beleza. Pode vir acompanhando minha mão também quando eu venho aqui, se você vem acompanhando. Aí, pessoal. Pessoal, agora com o mesmo pente aqui, ó, deixa ela normal toda pra baixo, e vem um pouco quarenta e cinco aqui, ó, nos três dentes. A galera novata aí conhece aí como os três dentes, mas é quarenta e cinco aqui, ó, que linha. A mão leve, ó. Sem medo. Tá vendo, ó, já vem tirando. Já essas marquinhas de baixo, ó. Já vem pré-tirando a marquinha da zero, ó. Praticamente já não fica mais... Mais nada, tá ligou, ó. Fica praticamente nada, ó. Da anotação da zero. Ó. Tá vendo? Tá vendo que praticamente já saiu quase toda a marquinha da zero, e eu nem passei a zero alta ainda, sem pente, e ela já praticamente eliminou a marca da zero, ó. Mãozinha leve, aquele dentinho, sem penteana. Valeu. Valeu. Ó. Dá uma reguladinha. Você pode trabalhar alternando também, valeu, galera. Pra trabalhar alternando, antes de achar que tá um pouquinho maior, você pode alternar aí a zero alta. Tá especial. Se liga, a diferença que já fez, já degradê. Tá vendo? Praticamente saiu quase toda a marquinha da zero. Se ligou? Eu nem sofre tanto. Bem aqui, galera, aqui, ó. A casa era agora regulada, tá? Seu pente, ó. Mesmo esquema aqui, é boa. Bem na pontinha da zero aqui, ó. Três dentinhos, ó. Pode vir sem medo. Mãozinha leve. Tá? Só vem na quininha mesmo, pessoal. Só na quininha mesmo, só tirando só os pontinhos mais pretos do estilo de cabelo, ó. Tá tirando a marquinha, ó. Ó. Vem aqui, ó. Minha coisa. A hora é do mundo é duro, né? Se liga. Só limpando, ó. Só vem limpando. Vou passar sem medo, galera. Mão levinha. Valeu, ó. Que boa. Muita coisa, ó. Dá mais uma reguladinha. Baixou toda a zero, ó. Você dá só um toquinho pra cima, só pra dar uma descolada. Ó, aqui, ó. Só limpando, ó. De pontinha. Só os trisquinhos mesmo, galera. Bateu, tirou, ó. Bateu, tirou, bateu, tirou. Bateu, tirou, ó. Só tirar mesmo. O tasquinho, tá ligado? Ó, tá ligado, ó. Aí, ó. O degradê vai pegando forma. Vai ficando limpinho, tá ligado, ó. Vai ficando top. Dá uma alternada aqui de novo. Só que que a gente usa o dia-a-dia, valeu, galera? O dia-a-dia. Olha, ó. Só vem limpando mesmo, valeu? Pegar aqui, ó. Pente um e meio especial, valeu? Espera só um pouquinho aqui, ele tá só dar uma limpadinha. Não vou subir muito. E aí, limpando, ó. Ficou a outra marcaçãozinha? Pega o pentinho, regulou. Regulado, ó. Vim passando só, ó, uns três dentes, ó. Pequenininho, ó. Só que nem a limpando, ó. Pode observar que já vai saindo tudo. Não fica nada. Ó lá. Tá limpando, só limpando, trazendo, sem medo. Pode alternar aqui também, ó. Ó. Um pra baixo, ó. Ó. E assim ele vai pegando forma. Vem aqui, ó. Pente meio regulado. Só pegando aqui, ó. Catando de novo. Vim fazendo os catados, ó. Degradecer, tá bem... Limpinho, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Mais uma pegadinha aqui. Você liga. O grato aí vai pegando forma. Você ligou? Limpinho, pessoal. Agora aqui, rapaziada, ó. Eu já vou pegar a maquininha de acabamento, tá? MecMixis. Já apresentei pra vocês. Quem não assistiu aí o penúltimo vídeo, tem abrindo ela. Vocês dá uma olhadinha lá. Eu já aproveito aqui, ó. Já faço a marcaçãozinha aqui do pezinho. Já deixou o pezinho dele pré-feito. E já vem tirando aqui, ó. Pra ficar bem raspadinho. Cuidado, mão levinha. Não tem perigo de fazer outra marca, tá, galera? Não sei se você subir demais ela. E pega onde tem mais cabelo. É por isso que a gente já deixou separado já. Entendeu? Ela já deixou duas bandinhas já pra ficar... No esquema. E com ela mesmo você dá mais um... Um estoquinho aqui, ó. Onde era zero, ó. Só de pequenininha mesmo. Segurou, ó. Só os patados, galera. Vai pegando os patadinhos, ó. Tá vendo, ó. Às vezes ela vai ficando... Pegando forma. Se ligou, rapaziada. Se liga. Vou pegar aqui pra vocês pegarem uma visão. Mais ou menos isso, ó. Básico, tá? Ó. Eu vou finalizar o outro lado. Aqui só um lado, tá? Vou finalizar o outro lado. Aí logo eu volto com vocês aí de finalizar aí. Bem terminado, bem no esquema. Valeu? Então, rapaziada. Voltamos com o cabelo aí finalizado, beleza? Aí, ó. Como é que ficou um socialzinho simples, um degradêzinho, ó. Sem nada de mais, tá? Se liga aí. Vou botar aqui, ó. Qualidade. Opa, agora pegou. Firmou, galera? Primeiro conteúdo aí, mostrando aí umas técnicas em casinha leve. Nada de mais. Só pra esclarecer um pouco, valeu? Deixa o like e se inscreve aí. Vai estar ajudando demais. Tá? Então, mano. É isso mesmo. Se liga aí. Pega a visão. Então, rapaziada. Voltando. Aí, ó. Aqui de cima. Fiz bonitinho. Valeu? Mano, se inscreve. Deixa o like aí se você gostou. Valeu? Primeiro conteúdo desse jeito. A gente vai aprimorando, vai melhorando. Nada que começa já é do grau, tá ligado? Então, mano. Deixa o degradêzinho da Xel, mano. Tá ligado? Então a gente vai aprimorando sempre nossos trabalhos. Valeu? Então tá aí. Tomara que eu ajudei em alguma coisa. Compartilha se você gostou aí. E é nóis, mano. Tamo junto.